E fala galera, Daniel aqui de CerveGames, vem comigo porque hoje a gente vai ver a nossa série nova, todas as novidades, os carros novos e também cara, como você vai fazer aqui muita, mas muita grana mesmo, mais aí de seus 30 milhões, fácil, fácil. Então bora pra esse conteúdo sem enrolação, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários e bora pra esse conteúdo. Bom, pra gente começar aqui, primeiramente cara, eu vou falar pra vocês aí de um carro que nós iremos ganhar, tá? Dia 10 aí de outubro, quem encomendou o Forza Motorsport, né, a edição prêmio do jogo, vai ter acesso a esse Corvette maravilhoso aí, que é o E-Ray, eu acho que é assim que pronuncia, tá? Se tiver errado aí, me perdoem. Esse carro é muito legal aí, que meio que dá a aparência já de Forza Motorsport, né, que ele foi um dos carros que foi apresentado aí em algum dos trailers, se não me engano, ou foi em alguma gameplay. Mas é um carro muito lindo aí, eu gostei bastante deles terem feito dessa forma, e quem não adquirir, cara, a edição prêmio vai conseguir também através do Game Pass, tá? Mas tem que ser a edição Ultimate aí do seu Game Pass, se você tiver, você tem acesso ao jogo pra baixar esse carro aí, beleza? Então é isso aí, achei muito incrível também eles começarem com essa atualização legal aí pra gente trazer no carro pra dentro do Forza Horizon 5. Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente eu vou falar pra vocês sobre o nosso Event Lab, cara, o Event Lab ficou muito legal aí, teve várias atualizações, né, aparentemente ainda não entrou dentro do jogo essas atualizações, né, vão entrar aí de acordo com a temporada. Bom, seguindo aqui pras nossas atualizações referente a bugs, tá, vou deixar aqui pra vocês na tela os bugs que foram corrigidos, né, esperamos que realmente tenham sido corrigidos todos esses bugs, porque realmente é chatinho, né, cara, você passar por esses bugs aí, principalmente quem joga no PC, né, ou no console, cara, eu acho que tá mais ou menos legal, né, não dá pra dizer que tem muitos bugs, porque não tem tantos bugs assim, mas quem joga no PC acha que acaba sofrendo ainda mais, mas eles corrigiram algumas coisas aí. Agora, assim, gente, falando da nossa temporada, tá, eu vou deixar pra vocês aí de fundo a temporada, então vai passando aí, vocês vão vendo todos os carros aí, e tá bem legal, tem carros interessantes, que já já eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo aí, que são carros que se você já tem, você pode vender, porque você vai adquirir nessa série aqui, então fica atento aí até o finalzinho do vídeo que eu passo pra vocês aqui. Essas temporadas veio bem legal, cara, bem interessante aí, todas vieram com carros novos, né, então toda a semana aí você vai ter um carro novo, e cara, basicamente veio aí oito carros novos, beleza? Então a gente, no total aí de oito, a gente tem esse Corvette que eu falei pra vocês, a gente vai ter esse Rivian R1S, esse carro aqui, ele é elétrico, eu acredito que ele vai tá, é, vai entrar como prêmio, né, não vai entrar mais como carro valioso, né, ou seja, ele não vai subir de preço, mas eu vou atualizando vocês, é que eu não acompanhei tão de perto pra tá te dando uma certeza sobre isso, tá? Esse R1T também, que é outro carro novo aí, que é elétrico também, ele vai vir, eu acho que da mesma forma que o R1S, tá? Vou passando pra vocês aí ao decorrer, se subir de preço, se não, a gente vai conversando sobre isso, mas até então ele não é pra subir de preço, tá? Seguindo essa lógica aí. Bom, aí na lista de reprodução do festival a gente vai ter esses carros novos, que é a BMW 850CI, BMW M3, BMW iX, BMW M2 e BMW i4. Se eu não me engano, essa BMW é elétrica, cara, muito legal aí, essas BMWs que vieram, eu gostei bastante, tá? Tenho certeza aí que o pessoal que é fã de BMW vai curtir também. Uma das que eu mais gostei foi essa BMW M2 que veio, tá? 2023, cara, muito bonita, eu acho ela da hora demais. Espero que ela dirigindo seja um carro interessante, tomara, a gente torce pra que isso seja real. Bom, agora sim, falando sobre essa dica top aí pra você fazer mais de 55 milhões, rápido aí e fácil. Você que já tem esses carros aí, como eu falei pra vocês, vocês podem vender eles agora, tá? Porque vocês vão ganhar eles nessa temporada. Então eu vou te passar aqui alguns carros que eu achei interessante e outros carros de valores altos, beleza? Então fica atento aí até o final pra você entender. Começando aqui, a gente vai falar da nossa McLaren 570S. É um carro de baixo valor, mas é um carro legal aí pra quem não tem um carro da hora, tipo, pô, eu queria ter um super carro e não tenho. Então é uma chance de você ter um carro bem interessante aí, classe S1 fica bem legal. Ou se você quiser colocar na classe X pra fazer aquela zoeira também, fica top aí, beleza? Mercedes AMG One. Cara, essa Mercedes aqui eu acho ela muito legal, muito boa pra dirigir. Tem gente que não gosta dessa Mercedes, mas eu acho ela bem legal mesmo. O único defeito dela é velocidade, que eu acho que ela deveria ser melhor de velocidade, mas ela não é tão boa assim. Mas é um carro muito bom aí, vale a pena você ter. E é o carro base aí do jogo, né? O carro da foto do jogo, beleza? Então eu acho que todo mundo gostaria de ter esse carro aí. Audi R8 V10 Plus. Esse carro também é de baixo valor, aí em torno de 500 mil, mas é um carro interessante, cara, principalmente na classe S1. Recomendo demais vocês pegarem esse carro aí, vale muito a pena sim, tá? E se você quiser vender, cara, o seu venda aí, porque você vai ganhar ele novamente, beleza? Bugatti Veyron. Cara, esse Bugatti aqui é muito legal aí. Eu gosto bastante, ele é alta velocidade mesmo. É um carro assim, extremamente bom de performance. Vale muito a pena você ter esse carro. Se você não tem, é a sua oportunidade de adquirir ele nessa próxima série. Ou se você já tem venda ao seu, porque você vai conseguir resgatar ele na loja de Forza Tons, tá? É bom lembrar vocês que vai ter esse carro na loja de Forza Tons, então já vai juntando pontos aí pra você ter suficiente pra resgatar esse carro lá. Lembrando vocês, tá? Que vai ter um Koenigsegg também na loja de Forza Tons. Eu só não consegui ver qual que era, tá? Mas eu acredito que seja o Koenigsegg One. Se eu tiver errado aí, me desculpem, tá? Mas eu vou atualizando vocês durante as semanas aí. Fica atento. Agora sim, falando dos carros um pouco mais caros de valor, tá? A gente vai ter essa Porsche 550. Cara, é um carro um tanto difícil de você vender ali no leilão. Confesso pra vocês que não está sendo fácil vender esse carro. Eu tinha dois carros desse, um eu consegui vender. O outro, cara, eu tô insistindo muito, mas ainda assim ele não saiu. Mas não tem tantas unidades assim. Então, cara, talvez você consiga vender. Mas é aquilo que eu falei, nem todo mundo quer esse carro aqui agora. Então talvez por esse motivo seja mais difícil de conseguir vender esse carro, beleza? Porsche 911 C2. Esse carro tinha subido de preço, cara. Chegando a 12 milhões e agora ele vai cair novamente. É um carro que estava há muito tempo a 8 milhões ali e não subia de preço. Subiu pra 12 milhões, só que como a gente vai ganhar ele, ele vai cair. O pessoal já começou a anunciar de monte esse carro. Então vai lá e faça o mesmo, beleza? Porsche Amorys 356, tá? Eu acredito que esse Porsche aqui, ele é bem raro. Poucas pessoas têm esse Porsche. Ele tá 16 milhões, mas também já é um carro que tem bastante unidades dentro do leilão. Então vai lá agora e já anuncia o seu também se você tem esse carro. Se você não tem, vai ser a sua oportunidade de conseguir esse carro aqui. BMW E92 M3 GTS. Eu falo muito desse carro aqui, tá? É um carro muito bom pra drift. Eu gostei bastante dele. Achei ele muito interessante aí. Vale a pena você adquirir esse carro. Ele custa 20 milhões. É o carro mais valioso dessa temporada aí. Pra mim, é um carro interessante demais. Cara, pega esse carro, faz aquela configuração de drift e vai embora, beleza? Se você tiver o seu aí, já anuncia ele agora. Pra você conseguir essa grana pra comprar outros carros que você queira. Porque você vai ganhar ele também nessa série, fechou? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal pra que você não perca as próximas dicas e novidades aí. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho